Numa visita que fiz quando jovem ainda, mas tem coisa que Deus crava, o Espírito Santo crava na nossa alma. Estava para casar, uma prova daquela que a maioria dos jovens passam quando está perto de casa, querendo comprar móveis, sem poder, roupa sem poder, aquela prova. Quando foi num domingo, deu aquela angústia porque eu procurava de onde buscar, onde trabalhar e não chegava. Aí amanhecei com aquela tranca, aí eu digo, hoje eu não vou para a escola dominical, vou ficar em casa orando. Fui orar, cadê expressão para orar? Fui cantar, não tinha expressão para cantar. Quando deu uma e meia da tarde, duas horas, sabe de uma coisa, para não ficar em casa o dia todo com essa angústia, eu vou sair na campanha. Cheguei ali no Pina, a campanha já tinha saído, só estava a dirigente. Aí ela disse, ô Samuel, já que você chegou, tinha outro jovem aqui, você vai visitar os enfermos. Tem uma irmã enferma aqui, duas que faltou, está aqui o endereço e tal, me deu. Aí eu digo, Jesus, em uma situação como essa, visitar enfermo. Mas fui. Lá ali por trás da rua São Luísa, uma velhinha chamada irmã Isaura. Quando eu cheguei, entrei lá no bico, cheguei lá na beira da maré e o barraco dela. Aí, a porta de dois rolos, aí a parte de cima aberta, mas, ah, entra, estava com mal de Pax. Hoje eu sei que é mal de Pax, mas na época eu não estava sabendo. Bem magrinha, os olhos pareciam o rosto de uma caveira, sentado numa cadeira de rodas. Aí entrei, só que quando eu entrei, olhei para a espalha da cobertura da casa dela, olhei para o chão de terra, os buracos de xeque, de caranguejinho pequeno. Em vez de eu ir lá, passei, oi irmã Isaura, tudo bem visitar? Fiquei olhando, olhando assim, olhando para uma madeira, umas lá atrás lá, de doce, de leite vazio. Acho que era quando ela dela cozinhar alguma coisa. Aí ela fiquei olhando, aí eu disse, no meu coração, Deus, essa está pior do que eu, e muito. Me dá pelo menos, Deus, uma palavra para consolar ela, quando eu estava pensando assim. Aí ela com uma voz bem longe. Aí, falei, meu filho, ela estava tremendo. Você está bem, tá? Jesus é maravilhoso, ensina a gente a confiar nele. Aí eu digo, pai, senhor, irmã Isaura. Ela falou, vem cá, vem. Aí eu coloquei o ouvido perto dela. Eu pensei que eu ia dar uma palavra de conforto. Aí ela começou a dizer, ô meu filho, saúde se acaba. Eu já tive tanta saúde, meu filho. Olha como eu estou lá, tremendo, estaveirada. Meu filho, dinheiro se acaba. Meu filho, amigos desaparecem. Quanto mais você precisa deles, olha como é que fica, meu filho. Não tem ninguém aqui que vem me visitar. Que vem aqui. Vocês chegaram. Minhas parentes me desampararam. Amigo, passa. Meu filho, fama passa. Aí começou, tome, tome, tome. Quase sem deixar eu falar. Com aquela vozinha dela, mas daqui a pouco as lágrimas estavam descendo daqui pelo canto do olho. Aí, quando terminou de dizer, ele veio, ô meu filho. Olha pra mim, pro céu, meu filho. Eu tinha umas brechas assim. Você está vendo alguma coisa, meu filho? Eu digo, Isaura. O céu azul, as nuvens passando. Ela falou, eu estou vendo mais do que você, meu filho. A nossa esperança não está aqui. Meu filho, eu já estou vendo o meu Jesus do outro lado. Me chamando. Daqui a pouco eu vou-me embora, meu filho. Pra minha casa. Tudo isso vai ficar, meu filho. Mas Jesus permanece para sempre, meu. Fiquei sem palavras. Comecei a chorar. Me alegrar. E ela disse, já, já. Eu vou-me embora. Sabe o que é isso? Nós estávamos longe. Mas Jesus disse, vem. 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 Vocês vão estar perto de mim. E vós, que antes estávamos longe. Pelo sangue de Cristo. Chegaste esperto. Chegaste esperto.